Música Começando agora pra você o Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. A banda Maron 5 deve se apresentar no Brasil no início de 2020. Ela ainda vai definir locais e datas, mas as apresentações acontecerão entre fevereiro e março. A Maron 5 iria se apresentar no Brasil em junho de 2019, no Festival Vila Mix, mas o show foi cancelado ainda durante a venda de ingressos. Em 2017, a banda tocou no Rock in Rio duas vezes. Primeiro no show oficial e depois ao substituir a apresentação de Lady Gaga no evento, que ficou doente e não pôde vir ao Brasil para o festival. Música Um paciente de 62 anos que tinha um linfoma em fase terminal e tomava morfina todo dia, deve receber alta após ser submetido a um tratamento inédito na América Latina. Ele vai deixar o hospital livre dos sintomas do câncer, graças a um método 100% brasileiro, baseado em uma técnica de terapia genética descoberta no exterior e conhecida como CARTCEL. Os médicos e pesquisadores do Centro de Terapia Celular do Hemocentro, ligado ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, apontam que o paciente está virtualmente livre da doença, mas ainda não falam em cura, porque o diagnóstico final só pode ser dado após 5 anos de acompanhamento. Tecnicamente, os exames indicam a remissão do câncer. Música O corregidor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Jorge Mussi, determinou que operadoras de telefonia informem os números de linhas telefônicas de 4 empresas e de seus sócios, apontados como responsáveis pelo disparo de mensagens em massa pelo WhatsApp nas eleições de 2018. Conforme a decisão, as operadoras Vivo, Claro, Tim, Oi, Nextel e Circontel terão 3 dias a partir da notificação para informar as linhas dos sócios e das empresas. Música Esse foi o Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias na programação da Teresópolis TV. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e gráfica visual. Música